Bem-vindo ao São Vicenzo Residencial, um empreendimento feito para tornar sua vida mais prática e devolver o seu bem mais precioso, o seu tempo. Localizado estrategicamente entre o Centro Histórico de Petrópolis e a saída para o Rio de Janeiro, o condomínio está próximo de tudo o que você precisa, deixando seu dia mais dinâmico e eficiente. Com isso, você ganha mais tempo para fazer o que quiser e pode aproveitar momentos incríveis com a sua família. Desfrute de tudo o que preparamos para você. Curta dias ensolarados na piscina, use o salão de festas para fazer aquela confraternização especial, crie novos pratos com o espaço gourmet e divirta-se com seus filhos no salão de jogos. Vivencie novas possibilidades em seu novo lar. São Vicenzo Residencial, você no centro de tudo. São Vicenzo Residencial, você no centro de tudo.